E não é difícil encontrar pelas estradas do Rio placas pichadas e com marcas de tiro. Muitas, acredito, são até furtadas. Desde o ano passado, quase 2 mil foram danificadas ou roubadas no estado. Um prejuízo que em um ano chegou a 600 mil reais. Nessa estrada de 21 quilômetros, que corta três municípios do estado do Rio de Janeiro, há 600 placas de sinalização. Precisamos de uma boa sinalização para ter uma boa direção. Então, evita mais acidente, né? Fundamentais, mas nem por isso bem tratadas. Entre janeiro de 2012 e o mês passado, quase 2 mil placas foram danificadas ou roubadas. Pichação, tiro, furto de placas de sinalização. Este vandalismo provoca um prejuízo a cada semana de até 12 mil reais ao departamento estadual de rodagens. Um prejuízo que em um ano chegou a 600 mil reais. As placas servem de alvo para atiradores. São destruídas por pichadores e arrancadas, mesmo tão pesadas. Essa aí tem uns 3 quilos. E mesmo assim foi furtada várias vezes. A população que margeia a rodovia começou a furtar as placas. E aí a gente foi tomar providência imediata e achamos até lá dentro de um determinado bairro, uma casa que estava sendo montada com as nossas placas e as nossas madeiras. O vandalismo é tanto que o DER tem sua própria fábrica de recuperação de placas e de produção também. Aqui as placas metálicas são cortadas, pintadas e adesivadas. São quase 1.500 placas por mês. Agora no primeiro trimestre já foram furtadas 400 placas, dando um valor aí de 150 mil reais. Prejuízo que se repete também para a Prefeitura do Rio, que gasta um milhão e meio de reais para manutenção, reposição e conserto de placas de sinalização na cidade. O mais grave é que o vândalo parece ignorar que destruir e furtar placas é crime, que coloca em risco a segurança nas estradas. E é a única garantia de que estamos no caminho certo.